Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha com a Itália aqui Primeira coisa, deixa eu setar algumas construções A gente tem fábrica sobrando, constrói aí que tá pouco Galera, é o seguinte, tá? Infelizmente, nosso plano de capturar a França não funcionou Mas eu vou dar segmento na nossa campanha aqui Então agora eu vou invadir o Reino Unido, tá? Pra invadir o Reino Unido eu vou tentar invadir por esse canal aqui É bem complicado, não é tão simples assim isso acontecer Cadê meus navios? Meus navios estão aqui Vai funcionar? Eu não tenho garantia nenhuma, tá, galera? Que só esses navios aqui vão parar o Reino Unido nessa região, tá? Mas nós vamos tentar fazer isso Deixa eu fazer uma coisa aqui Cadê uma base aérea? Tá, eu teria que pedir desse cara Filho da mãe Vai sair empréstimo? Solistar empréstimo? Não Eu queria acesso Eu não vou ter acesso, né? Eu precisaria de uma base aérea aqui Pra tentar combater isso aqui com aviões Aparentemente não vai dar Deixa só meus caras se reposicionarem, tá? Deixa todo mundo se reposicionar aqui Eu já posicionei uma galera aqui Ah, isso aqui tá acontecendo pra mim Tá bom Ou menos mal Menos mal Ok Vai pra lá Eu posicionei todo mundo aqui, galera Inclusive eu posicionei contra a Yugoslávia, tá? Beleza, equipamento melhorado Maravilhoso Deixa eu continuar descendo nas doutrinas aqui Quero todas as doutrinas E deixa eu justificar aqui Na Yugoslávia, inclusive A Romênia vai tomar as dores Mas ninguém se importa Ah, deixa eu Em 10 dias eu reivindico Tá tranquilo Reivindico aí que é nóis Vou invadir aqui a Yugoslávia agora, tá galera? Vai ser isso Já volto com vocês Ok galera Acho que eu vou fechar a economia aqui agora Vou perder o bônus de pesquisa e tudo mais Só que isso também Vai fazer com que Nós não tenhamos problemas com aço aqui, tá vendo? Inclusive eu posso Parar de importar tanto aço assim Não preciso de tanto aço Vai que o alemão declarou guerra contra a Luxemburgo É nóis, Raik Só vai Ah, e meu cara aqui Ele tá Tentando posicionar todo mundo, né? Pra dar tempo da gente invadir Luxemburgo se juntou aos aliados A galera ainda tá chegando aqui O exército Então vamos esperar Os exércitos posicionarem Pra que a gente consiga Fazer essa invasão no Reino Unido Tá bom? Além disso nós estamos justificando aqui Na Yugoslávia Tomando? A União Soviética fez paz em branco com a Finlândia Yugoslávia Ok Boa Ok Vamos declarar essa guerra aqui Eles podem chamar Não importa E aqui eu quero Avançar com você Esse cara aqui Inclusive eu vou ativar isso Deixa eu ver se ele tem alguma Evolução aqui Não tem Tá tranquilo Um montanhista E esse cara aqui também Eu vou avançar Pera Você tá sem general? Uou Você tá sem general? Não Esse cara aqui é horrível Ah vai você Pra não ficar sem general de tudo Vai você Deixa eu ver se esses caras Tem outras evoluções Esse cara aqui evoluiu Aparentemente Que é especialista Nisso aqui Maravilhoso Você também evoluiu Também especialista Falta o poder de comando Ok Você evoluiu? Não Tudo bem Ok Ah Então esses caras aqui Estão ali Tranquilo A galera se juntou ali Pra dar umas Oh crap Essa unidade que vai morrer Não Não queria que aquela unidade morresse Mas tudo bem É a vida Uau Os caras aqui tão segurando bem Na montanha Perdi isso aqui Ok Acontece Deixa eu Oh não Eu fiz de novo Galera Qual o meu problema? Qual o meu fucking problema Galera Ai Deixa eu refazer essas ordens aqui Um segundo Ok galera Ordens refeitas Tá Então os caras ali vão proteger E tudo mais Os caras tão atacando aqui Ah Esses caras tão sofrendo aqui Vamos ver esses caras pararem de atacar Ataca aí mais não Que tá feio o negócio Só Faz eles Terem que distribuir exército pra ele Tá ótimo Deixa esse exército aqui avançar O cara é especialista em montanha Sabe o que que tá fazendo E agora galera A parte complicada da vida Tá Ora a parte complicada da vida Por quê? Deixa eu pegar esse cara Deletar todas as ordens dele Beleza Agora eu quero ativar isso aqui Quero que você ajude aqui e aqui E você a mesma coisa Vai dar certo? Não sei Mas essa é a minha invasão Né Isso aqui é pra ajudar a minha invasão Então tem 200 navios saindo dali Talvez seja o suficiente Talvez não seja Vamos ver Aparentemente é O suficiente Em teoria esses caras deveriam partir Partiu Partiu invasão naval Partiu invasão naval Partiu invasão naval Let's go Cadê? Distribui aí Ok E agora Com essas unidades aqui Eu quero fazer uma fronte Exatamente nessa região Pera Hello there Pronto senhores Por favor venham pra cá E eu vou traçar um ataque Nessa região E nós vamos pegar o Reino Unido De calças curtas Pronto senhores Avanzate Sim senhores Pera que eu preciso Conectar esse lugar aqui Você pode parar esse cara aqui Vamos deixar chegar aqui Chegou Conecta com isso aqui Vamos passar essa linha pra cá Beleza Você Fica aqui Você conecta aqui Por que esse cara já está pegando tudo aqui Você pega tudo aqui Vai Os caras estão andando aqui Isso é ruim Eu quero que você entre Nesse lugar aqui também Por favor faça isso Cara o que você não ativou ainda Só vai Só vai E esse exército roxo aqui também Eu também quero fazer uma linha De frente nessa região E vocês vão atacar Nessa região aqui Todo mundo venha pra cá Pronto Deleta aí É nóis Só vai Pronto galera Reino Unido Ele basicamente Está capturado aqui Talvez não seja uma boa Forçar esse ataque aqui Mostra aqui que é melhor A galera defendeu ali Dá uma parada Recupera aí Ok E o exército branco agora Vou fazer a linha de frente Desse lado aqui E vocês ataquem Nessa região Todo mundo vem E só vai A galera sofrendo aqui Com os ataques Tudo mais A gente está tentando defender Por enquanto é isso Ok Então aquilo ali está acontecendo Está indo What? Não O Raik Está zoando né O Raik está me zoando aqui O Raik está me zoando Completo aqui Você entrou na guerra? Não né Entrou também Olha isso aqui Olha essa zoeira Que o Raik fez Filhos da mãe Filhos da mãe Filhos da mãe Só vai Ok Vamos ganhar esse território aqui Infelizmente eu Deixei o Raik Ganhar mais territórios É a vida Galera A Eugoslávia capitulou Provavelmente capitulou Grande parte Para o Raik alemão Que é uma porcaria A iris A iris Mas o lado bom É que nós podemos Tentar Fazer um sniper Aqui Da Da Romênia Vamos fazer isso Por favor Vai Só vai E aqui também Eu tenho um exército Esse exército aqui Gostaria que vocês Viessem desse lado E atacassem Nessa direção também Só Vai Ok Eu vou Precisar Chamar você Para a luta Talvez eu precise Chamar esse cara Para a luta Porque eu consigo Fazer isso aqui Cara Meu exército Não consegue acompanhar A velocidade Do exército Do Raik Ai Ai Tudo bem Falando nisso Deixa eu trocar Isso aqui Os reparos Vamos pegar a guerra Contra a Grécia Simplesmente Eu não consigo Tá vendo Tá vendo Tá Cancela isso aí Faz A fronte aqui E ataca Nessa direção aqui Onde está esse Tudo bem Você já está vindo Dar uma defesa Aqui Não é boa Reino Unido Está feio O negócio Para ele segurar O Reino Unido Não vai segurar Ali O Raik Alemão Está declarando Guerra Que nem louco E por enquanto É isso Tá Por enquanto É isso O Raik Alemão Declarando guerra Contra todo mundo Ali É a vida Nosso general Aqui Nosso marechal Galera Pegou o mago Da logística Isso aqui É maravilhoso Está Extremamente forte É mais forte Que especialista Em infantaria Nós não estamos Tão bem De equipamento De suporte Mas De infantaria Todo o restante Nós temos O Manpower Também Não está dos melhores E uma das coisas Que eu vou fazer Aqui É aumentar A quantidade De equipamento De suporte Que a gente vai Produzir Deixa eu voltar Para cá Pronto Perfeito Agora sim Continuar invadindo Aqui Londres Está quase caindo Eventualmente Vai cair Galera Está invadindo Aqui Reino Unido Não vai conseguir Segurar meus exércitos Eu acho Então Eventualmente Isso aqui Vai acontecer Desses caras Cair Deixa eu só Organizar Essas linhas Tem muita Linha aqui Você Ok E daí Vocês Eu quero que entrem Todos aqui Boa E é isso Vamos invadir Aqui galera Assim que esses caras Estiverem capturando Eu volto com vocês Ok galera Guerra contra a Grécia Boa A gente já pode Declarar a nossa guerra Lá Vou dar uma seguradinha Deixa eu olhar aqui Até quando eu posso declarar Para sempre Então Vou dar uma segurada Não preciso declarar agora E eu vou dar uma segurada Nos pontos aqui também Porque nós vamos ter que aumentar A quantidade de mão de obra Aqui em campo Nosso Manpower Está dando uma estagnada Qualquer coisa Eu posso cancelar Essas divisões aqui Não seria o fim do mundo Contudo Eu queria dar uma segurada É A gente vai ter que cancelar Provavelmente Só para recuperar O Manpower Aqui Senão nós não vamos conseguir Passar o trator E o Ken Faz uma invasão no norte Ajudaria mesmo É uma baita verdade É uma baita verdade Vamos organizar Essa invasão aqui Galera Solicitei por um monte De guarnição aqui Isso aqui vai Uou 329k Uau Bom Isso aqui vai liberar Um pouquinho de Manpower Não, não liberou não A gente vai ter que cancelar Isso aqui mesmo Beleza 240k Lei de Manpower Para dar uma segurada Nesse ataque aqui Senão as coisas não vão acontecer Outra coisa que eu fiz Foi organizar uma invasão Naval Nesse lugar aqui Tá Deixa eu pegar meus dois navios Pegar você Quero que você cubra aqui também Quero que você cubra aqui também Bom Ok Aí a gente vai ativar isso aqui Se ele estiver pronto Ele lança As invasões navais Cadê os foquinhos navios? Que raio de motivo Você não está fazendo Oh crap Repara Não Cancela isso aí Vai Quer cancelar? Quero Vou fazer isso aí Você também é a mesma coisa O que? Ok Agora sim Eles voltaram e repararam de novo Whatever Eventualmente É Já disparou Já disparou a invasão Beleza Deixou a invasão disparar Vamos pegar a galera De calça curta Aqui de novo Deixa eu limpar Todas essas linhas aqui Então todos vocês Façam uma linha Aqui E ataquem Nessa direção Por favor faça isso Deixa eu ativar isso aqui Por favor faça isso Esse cara aqui Pode vir pra cá Vou pegar mais alguns lugares ali Os caras tiveram que sair Beleza E agora eu posso Continuar esse avanço aqui Mangais Ok E agora com o restante Com esse restante aqui Eu quero que vocês façam Uma linha aqui E ataquem Nessa direção E venham pra cá Esquece essa linha aqui Bom Ok Só vai Agora sim galera Agora O Reino Unido Está em maus lençóis Se você puder Avançar pra cá Seria uma boa Se você puder Avançar pra cá Também seria uma boa Obrigado Muito Ativar isso aqui Pra que os caras Tomem esses territórios De cima aqui Automaticamente Enquanto isso Eles estão brigando aqui Tá ótimo É agora já era Sorry Reino Unido Mas Já era Tá Realmente já era Pra você Não tem como Você segurar isso aí Deixa eu aumentar O alistamento de novo Que é uma porcaria A gente vai precisar De algum esquema De manpower Mais tarde galera O manpower está indo embora Rápido É É Tá muito rápido Inclusive Tá mais rápido Do que deveria Esse cara aqui Não está defendendo Esse lado Não sei porquê Tipo Ele deveria estar defendendo Isso aqui Não ali onde ele está Estou sofrendo bastante Com atrito aqui Está faltando Combustível Negócio está feio Londres caiu Ok Vamos acabar Com a segunda guerra Deixamos o Raik Mais poderoso Do que nunca Ai Raik Estilharia nível 3 Ok Vamos começar A pegar uns antitanks Aqui que vão ser necessários E deixa eu colocar Mais submarinos Aqui Por que não Não Quero submarinos Submarinos Ok Você entra No subs Enquanto é isso Galera Vocês podem reparar Viu Uou Aquela frota ali Foi embora Foi toda destruída Olha isso Uau Caramba E nunca reparar Está doido Isso explica também O que foi destruindo Perdi todos os meus navios Nessa brincadeira Basicamente isso Lancha desembarque Agora é meio tarde Agora é meio tarde Isso aqui ainda vai demorar Muito Para a gente pegar Esses negócios aqui Também demoram Mas uma coisa Que não demora É as nossas produções Aumentar aqui Ok Vamos lá Reino Unido Vamos capturar Observador avançado Galera Vamos descer aqui mais Usar Nossos pontos E é isso Os caras estão pegando Tudo aqui Boa Aqui falta Esses caras Estão deixando os outros Escapar Eles sabem Sei lá porquê Pelo amor de Deus Não deixa você escapar não Está zoando E daí se junta Aqui embaixo Galera Acabei de decifrar A cifra aqui No Reino Unido Vamos ativar ela Ativar ela Para dar os bônus Aqui E deixa eu inclusive olhar Quanto que falta Para o Reino Unido Capitular E o Capitular Falta nada Basicamente Mas um lugar Que eu tomar dele Ele já Vai desistir E capitular Um lugar Um lugar Um lugarzinho só Máquina de computação Melhorada Boa Mais pesquisa Vamos com mais produção O equipamento Não está sendo exatamente O problema Nosso maior problema Agora é Manpower Yay Vamos lá galera Só um lugar Não é possível Os caras aqui estão resistindo Tipo infinito Um cara ali Vai ser destruído Ok Eu acho que eu avancei Aqui Um pouquinho O que talvez Signifique que o Reino Unido Captura E aí Reino Unido Ainda não Ok Eu posso descer ainda mais Nos aviões Posso Beleza Vamos descer Vamos trocar aqui Caça Pra caça 2 Boa Troca aí Que é nóis E Let's go Vamos invadir aqui Finalmente É Achei que invadiu Mas não invadiu Mano guys Ok Invadiu Pronto Acho que isso é o suficiente Pra capitular Certo? Ou ainda não Ainda não Deixa eu pensar Nisso aqui Ataca de cá E vocês Ataquem de cá Ah Não dá Pena Aqui dá Mas aqui não é o suficiente Crap Aparentemente Aparentemente eu vou invadir Aqui Esse exército negro Aqui está saindo Bem melhor Você ataca Aqui E vocês Ataquem aqui Bem melhor Muito mais sentido Também Ok Ok Pronto Vamos pegar Liverpool E vamos acabar Com a guerra Pronto Agora sim Tchau Reino Unido É nóis Isso aí Acabou a guerra? Não? Qual que é a outra major? Quem é a outra major? Tá zoando que não acabou, né? Uou Não acabou a guerra, galera Tem que derrubar o rádio britânico Ai, tá de zoeira, pô Tá zoando Oh, God Vou encerrar, galera Mais que um prazer Tem vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau